Com consultas com clínico geral, endocrinologista, ginecologista, pediatria, dermatologista e ultrassonografia. A Fago traz tudo isso. A Fago é mais que um plano de assistência familiar. TV WS, meu abraço, viu? Você se vê aí, viu? TV WS, meu amigo, viu? Grande abraço. A Fago Serrita, novas instalações aqui em nossa cidade, viu? Novas instalações do Centro Alívio, bem ao lado do baratão Chico do Pão. Vem para a Fago, você também. A Fago, te dá mil e um motivos para você ser o seguinte. Vem para a Fago, você também.